viver, vocês são criados para o ter e o querer, a competir para ter antes dos outros e tomar dos outros, tudo isto lhes é passado pela insegurança de seus pais, o medo continua a ser o que move cada um de vocês, medo de não ter dinheiro, medo de ficar doente e não ser assistido, medo de ficar só, medo de não ter um teto, e até o medo de ter medo, é a sociedade do medo, são controlados pelo medo, o medo ativa seu chakra raiz em sua forma mais primitiva, faz com que ele bloqueie suas energias impedindo que sua Kundalini suba ativa e seus sentimentos mais nobres, torna vocês meros animais em luta pela sobrevivência, perdem o discernimento, o sentimento e não sabem mais para onde vão, tornam-se uma massa ignorante de manobra e desperdiçam suas vidas trabalhando cegamente para uma sociedade controladora e manipuladora, viram meras peças de uma gigantesca engrenagem, este medo lhes move por uma tentativa insana de conseguir algum controle de suas vidas, um pouco de segurança, vivem querendo se apegar a qualquer coisa e ficam ansiosos por conseguir suas falsas seguranças, Acostumam-se a viver ansiosos pela segurança, como se ela existisse em algum lugar, ansiosos por ter dinheiro, serem amados, terem suas posses e reconhecimentos, ansiosos por castelos de areia, por ilusões que nunca vão lhes preencher, Esquecem que esta segurança não existe, e se existisse seria a morte, porque a vida vem do movimento, e a estabilidade é a morte. Vocês esqueceram a beleza do inesperado, da vida, do desconhecido, das novas experiências, vocês foram ensinados a ter medo de tudo isto, ter medo do que não conhecem. Gostariam de viver dentro de uma conchão de tudo fosse conhecido, se conseguissem isto, morreriam de inanição e tédio. Vocês viraram covardes medrosos, foram cunhados e adestrados para ser assim, medíocres em uma vida mediocre, Acostumaram-se a deixar o tempo transcorrer para manter sua falsa segurança, vivem trancados dentro de uma caixinha que desenharam para vocês, Com medo de colocar o pé para fora, vão passar a vida assim, com medo. Acordem, vivam, sejam ousados, sintam o prazer do novo, aprendam a viver a realidade do agora. Entendam que não existe segurança em nenhum tempo ou lugar, pois a mudança é a essência deste universo. Vocês estão aqui para viver mudanças e mudar, mudar e se transformar a cada dia, ser um novo ser a cada momento, viver é sentir está a transformação, sentir que você mudou, que aquele de ontem não é mais você. Você está vivo.